E aí pessoal, eu sou o Joy, eu moro em Florianópolis, eu jogo tênis amador, mais por diversão, mas tenho a ambição de melhorar, de jogar cada vez melhor. Foi aí que eu conheci o Daniel, fizemos um primeiro trabalho pela internet e aí eu achei que convinha fazer esse segundo trabalho. É um trabalho muito interessante porque você mexe com locais que você não conhece, locais que você não quer mexer, que às vezes dá um pouco de receio mexer. E quando você mexe naquilo ali, alguma coisa acontece, né? A gente espera que esse alguma coisa seja para o bem, mas normalmente é. E aí a gente está aqui agora tentando botar em prática o que a gente aprendeu na sala e ver se a gente consegue dar esse passo a mais, mas eu tenho a impressão que a gente vai conseguir evoluir, eu recomendo demais, tá? Façam que vocês não vão se arrepender.